Ei, ei, não tem jeito, não tem jeito, o moleque não para Cada um que passa, só toca melhor, só toca melhor Ih, 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 mulher mama aqui, ih, ih, mulher senta aqui É bola pra mim, tem você, hein, vai, vai Ih, 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 mulher senta aqui, ih, 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 mulher mama aqui É bola pra mim, tem você, hein, vai, vai Cala a mesa que eu sou bobo, né? Ai, caralho, ai, na vela, na vela, na vela Rebulou, me deixou de pau durão 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 Fica a vontade no lança, depois sentar no pau duro Depois que vai lançar, a mina que aguanta tudo Fica a vontade no lança, depois sentar no pau duro Fica a vontade no lança, depois sentar no pau duro Rebulo me deixou de pau duro Rebulo me deixou de pau duro É bolo, me deixando de pau É bolo, me deixando de pau É bolo, me deixando de pau Esse é o RQJP J.P. Moleque, é bota o talo bom Bota o talo bom J.P. J.P.